Lá em casa tem um pato, gordinho pra danar, só que ele é atentado, eu tô pensando em matar Lá em casa tem um pato, gordinho pra danar, só que ele é atentado, eu tô pensando em matar Só que ele é bravo, rapaz demais, não sei o que fazer, pra me poder pegar Vou convidar a um dos meus amigos pra dar uma carreirinha E pegar esse danado, pega o pato, pega o pato 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 Aissão!